Existem diversos problemas e bugs que podem ocorrer eventualmente ao seu smartphone. Eu tenho uma lista de problemas e bugs que podem ocorrer com o seu smartphone e que muita gente fica até se perguntando se deve levar a assistência autorizada por causa desses bugs, por causa desses problemas. Na maioria dos casos vocês não precisam. Então eu vou listar nesse vídeo todos esses bugs, todos esses problemas, para vocês ficarem um pouco mais tranquilos com relação a esses problemas. Confere mais detalhes aí. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. E no vídeo de hoje, como eu falei no início do vídeo, eu vou listar alguns problemas, alguns bugs que ocorrem na maioria dos smartphones e que com relação a isso vocês não precisam se preocupar muito. Olha só, um dos problemas que muita gente se questiona. Se as pessoas não virem me perguntar ou perguntar a qualquer outra pessoa, as pessoas podem até levar o smartphone para assistência por causa disso, perder tempo por causa dessas coisas que elas não devem se preocupar. E o primeiro relato é com relação à reprodução de áudio através dos alto-falantes, principalmente nos aparelhos da Xiaomi. Geralmente os smartphones intermediários da Xiaomi vêm com duas saídas de som aqui na parte inferior, pessoal. Muita gente vem me perguntando, todo dia eu recebo essas perguntas. O Anderson, por que só está tocando um lado do alto-falante e o outro não? Mano, é só um lado mesmo. A Xiaomi não costuma colocar alto-falante estéreo. Geralmente é um apenas. O outro lado funciona geralmente como microfone para captação de áudio. Ou talvez, só para, sei lá, ficar de enfeite lá. Enfim, outro ponto que a galera me pergunta muito. Ah, o Anderson, a bateria está descarregando para caramba, mano. Eu preciso levar no assistente por causa disso? Não, pessoal. Se o celular é novo e ele está descarregando rapidamente, geralmente é porque você está conhecendo o smartphone ainda, então você fuça muito. Toda hora você pega o smartphone para verificar notificações, toda hora entra em um aplicativo, sai. Então, no início que você está pegando o aparelho, logo de cara que está conhecendo o aparelho, você está fuçando mais do que o normal das pessoas. Então, por causa disso, por causa de você estar mexendo constantemente no smartphone, ele descarrega mais rapidamente. E é muito difícil um celular novo vir com esse problema. A não ser que você compre uma réplica, um smartphone sem procedência e o aparelho vem com alguma peça ou bateria velha, que também é muito difícil de acontecer. Mas, na maioria dos casos, vocês não precisam se preocupar com isso. Com relação à drenagem mais frequente da bateria do seu smartphone, se ele é um smartphone novo. Esse outro ponto da lista aqui não é, na realidade, um relato de problema ou bug, coisa do tipo. Mas é uma recomendação para vocês que estão comprando smartphones, tem medo de ser roubado, e acabam utilizando o celular na cintura, colocam na cintura. Essa região aqui do corpo, pessoal, sua pra caramba. Esse cai suor no seu smartphone já era, mano. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, de uma pessoa que utilizava muito o celular na cintura, e olha só o que aconteceu na tela. Mano, degrada o smartphone. Não utilize o smartphone na cintura, ainda que seja para proteger, para esconder de algum... Eu faço assim, em alguns momentos, antigamente, né? Quando eu andava de moto, eu utilizava muito o celular dentro da cueca. Mas só em alguns momentos, até chegar em determinado ponto. Mas se você usar constantemente, mano, vai dar merda. Vai dar ruim, porque o suor é praticamente água do mar, sabe? Sei lá, ele tem uma substância que... É muito pior você deixar o smartphone em contato com o suor do que com a água normal. Então, essa é uma super dica. Não vacile nesse ponto. Outro relato que eu recebo muito é com relação a sensor de proximidade, especialmente os aparelhos da Xiaomi. Especialmente, na verdade, no modelo Redmi Note 7. Muita gente se questiona. O André, se eu coloco o celular no ouvido, em vez de escutar o áudio pela campainha, o som sai pelo alto-falante, sai alto. Geralmente, isso é um bug que está acontecendo nos aparelhos da Xiaomi, pessoal. Principalmente no Redmi Note 7. Eu creio que possa ser solucionado através de uma atualização de software. Mas enquanto isso não acontece, esse problema é rapidamente, simplesmente solucionado através de uma reinicialização do smartphone. Ou seja, você desliga ele e liga novamente e o sensor de proximidade volta a funcionar tranquilamente. Mas eu creio também que é um problema particular do WhatsApp, porque, ao que parece, esse problema não acontece com outros aplicativos. Embora eu não possa confirmar isso. Outro questionamento que eu recebo muito aqui é sobre o Wi-Fi caindo ou desconectando. Pessoal, isso acontece em uma porrada de smartphone. Eu tenho aqui o meu Moto G7 Plus. Mano, aqui na rede daqui de casa, ele desconecta quase toda hora. Pelo menos duas vezes no dia. E sabe como eu não sei solucionar e como a Motorola não lança atualizações constantemente para correções de problema no sistema? Eu simplesmente desconecto, conecto de novo. Isso não me atrapalha tanto assim. Eu consigo sobreviver com isso. Mas vocês não devem levar o smartphone à assistência por causa desses problemas. Porque é um problema recorrente e às vezes o problema ocorre até no roteador da sua casa. Às vezes uma reinicialização já corrige o problema. Então você não precisa levar o smartphone para assistência por causa disso. Outros problemas que eu recebo aqui é em relação a bugs, travamentos, lentidões depois de uma grande atualização do sistema. Pessoal, vocês também não precisam se preocupar com isso. Todos os smartphones estão propensos a ocorrer problemas com relação a bugs, travamentos, lentidões depois de uma grande atualização. Eu recomendo sempre fazer uma restauração do sistema. Você faz primeiro o backup para salvar seus arquivos, suas fotos, suas músicas, se for necessário. Formata o smartphone e depois recupera tudo. Restaura tudo através de um backup e passa suas fotos que você guardou provavelmente no computador para transferir novamente para o smartphone. Depois de uma grande atualização, especialmente os aparelhos da Xiaomi que vai receber a MIUI 11 baseada no Android 9 ou baseada no Android 10. E como é uma grande atualização, o smartphone tende a apresentar alguns bugs incomuns. Então uma formatação do sistema geralmente soluciona sim o problema. Também recebo muito aqui questionamento acerca de superaquecimento do smartphone. A galera que hoje está jogando, a pessoa está jogando, está utilizando o smartphone e está reclamando porque o smartphone esquenta. Mano, se você utiliza o smartphone constantemente, com funcionalidades que estressam um pouco o smartphone, isso com certeza vai acontecer. Especialmente se você utiliza o smartphone sem a capa de proteção. Outro dia a pessoa me perguntou isso. Poxa, o Anderson, o celular está esquentando para caramba. Eu achei estranho logo só de ela perguntar isso. Aí eu perguntei de volta. Por acaso você utiliza o smartphone sem a capinha de proteção? Ela disse sim. Então é isso. Porque sem a capinha de proteção, o calor é mais constante. Ele passa direto para a sua mão. Então utilizando a capinha plástica, uma capinha de silicone, esse superaquecimento diminui bastante. Então geralmente você não precisa levar o smartphone por causa desses superaquecimentos. Às vezes é uma atualização, que entrou em conflito, algum aplicativo que está em conflito, está esquentando o smartphone fora do comum. Também uma formatação resolveria esse problema. Bom pessoal, então esses são os sete relatos de coisas que vocês devem ter cuidado ao utilizar o seu smartphone. Eu dei aqui algumas recomendações, relatei alguns problemas que a galera me manda sempre, me questionam, perguntas muito frequentes através do meu Instagram, que muita gente me manda perguntas lá. E vocês estão liberados para me fazer perguntas também através do direct. Meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Mas seja muito breve nas perguntas, porque como é muitas perguntas que eu recebo, então não tenho muito tempo de ficar o dia todo respondendo mensagens. Então, às vezes até demora 2, 3 dias, 4 dias para responder as mensagens. Então, se vocês acharam esse vídeo muito útil, dê um like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem. Para que mais pessoas tenham acesso a essas informações que eu passei aqui. Que eu creio que muita gente, especialmente os leigos, que estão começando a utilizar o smartphone da Xiaomi agora, vão querer saber dessas informações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Vou ver o vídeo. Obrigado.